Tchau Tch 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 Perfeito Per quem fosse novo no canal ou não sabia de que coisa estou falando O meu vídeo é perfeito, quer dizer semplicemente, o vídeo que eu ritengo perfeito para os meus gustos como ascoltatrice E é caracterizado por vários trigger que são meus trigger preferidos Que são assolutamente O meu vídeo é um pouco de movimento Mas, sobre isso, muito bruxo em câmera Sabete que eu o adoro E também um pouco de brancos em câmera contemporânea Em esse sentido Um pouco de brancos no microfone E eu vou fazer um pouco delicado Provavelmente esse ventalho Parece que é muito legal Um pouco de brancos E também um pouco de brancos Com as piumas no viso Eu acho muito muito bonito Fui azul Não sei, eu acho muito bonito Um pouco de brancos 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 unido ao tom clicking, que eu adoro esta comba Outro trigger que me piace tantíssimo é o cupping em particular hoje temos uma escatoleta em cartão e o que é um resultado con o topping é mais desprezessa algum resultado com acó com o eu dou a nota, a copia da pinga do cliquinho ok, e infine il pitipo trigger che sarà incluso e che l'ho fatto solo nel penultimo video, perfetto e il gelatino e non ci sarà una scaletta per questo video perché mi piace mixare tutti i trigger, improvvisare, non mi piace dare una scaletta sicuramente quel trigger, quel trigger, quel trigger mi dispiace io preferisco così quindi questo probabilmente arriverò sul finale quindi cominciamo ok 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.